Vamos começar com o branco para cima e o colorido para baixo, que começa dobrando o papel na vertical, no centro. Dobrou, desdobrou. E vamos ter essa linha de vinco aqui. Tendo essa linha de vinco, nós vamos trazer as arestas para o centro. Essa aqui e essa aqui. Elas vão se fechar no centro, formando aquela imagem que lembra um armário, ou uma porta de duas abas, ou aquela janelona colonial. Aqui e aqui. Agora, nós vamos fazer como se a gente fosse dobrar aquele avião de papel, a gaivota. Então eu pego aqui e dobro desse jeito. E a mesma coisa eu vou fazer com esse lado aqui. Dobrou, para marcar, vamos desdobrar, porque agora a gente vai usar essas marcas de vinco que ficaram. E vamos nos aproveitar dessa linha de vinco para empurrar o papel e colocar essa porção entre as camadas, fazendo esse tipo de vinco, fazendo esse tipo de coisa aqui, essa pontinha, exatamente na marca. E vamos descer. Então vai ficar assim. Geralmente eu boto o dedo entre a camada, assim, para abrir, faço uma pinça e puxo e vou acertando no vinco. Ele vai fácil, fácil. Vamos abrir essas duas abinhas, ó, que fez duas pontas, vamos abrir jogando tudo para baixo, dobrando tudo para o outro lado, desse jeito aqui. Agora, essas pontinhas, está vendo essas pontinhas aqui? Nós vamos dobrar até o ponto de referência. Vocês vão notar que aqui existe uma linha de vinco. Exatamente o ponto onde dobra essa aba, existe uma linha de vinco. Então, no cruzamento dessa linha de vinco e dessa linha central das camadas, esse é o ponto que vamos levar essa pontinha. Vamos dobrar a pontinha até lá. E esse lado, ele tem que ficar todo em paralelo. Não deixa sair do prumo, não. Então ele vai ficar todo paralelinho. Daqui, vão sair as orelhas do rinoceronte. Então vamos pegar o papel todo e virar para o lado liso. Nós vamos criar uma linha de vinco no sentido vale. Então vamos pegar tudo aqui e alinhar com essa pontinha. Pronto. Agora eu posso dobrar aqui com cuidado, segurando para ele não correr. Beleza. Dobrei, desdobrei. Agora eu tenho essa linha aqui como uma referência. Agora eu vou virar desse jeito aqui. Então eu vou pegar a de baixo, a linha aqui ao centro, nessa marca de vinco. E vou fazer a mesma coisa com a outra, com essa aqui. Agora vamos desdobrar. Porque a gente está fazendo marcações. Vamos virar a face dele. Agora vamos virar para essa face onde as camadas se abrem. A parte não lisa. É pegar essa pontinha aqui e vamos trazer ela até encontrar com a pontinha das orelhas. Nós vamos fazer assim. Está vendo? A pontinha vem até encontrar com a pontinha das orelhas. Ou então até abater nessa linha de vinco que tem alinhado com essa quina. Tem uma linha de vinco correndo aqui. Então a gente chega aqui e dobra. Então vamos pegar esse quadrado e dividir essa porção em três partes iguais. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ter uma linha no centro do quadrado nesse sentido horizontal. Então nós já temos que é essa marca aqui. A segunda coisa que temos que ter é uma linha diagonal que vem daqui de cima até aqui embaixo. Então vamos pegar e traçar essa diagonal. Mas o importante é que a gente só vinque nesse pedaço aqui. Pode pegar um pouco dessa linha de vinco mais ou menos até a linha central. Então eu venho aqui, faço isso aqui e agora eu faço a marcação por aqui. E o que me importa é essa linha de vinco que eu fiz aqui. E agora para fechar e encontrar o ponto certo, eu vou fazer uma dobra que é daqui, dessa linha de vinco aqui, que vem até essa linha central. Então é isso aqui, ó, na linha de vinco até essa linha central aqui. E faço, ó, a minha linha cruzou aqui, ó. E é exatamente o cruzamento dessa linha com essa linha, isso aqui é um terço. Então eu marco um terço e depois divido essa parte em dois. Então eu posso fazer um terço aqui. Encontro o meu ponto, um terço. E agora eu posso pegar aqui e dobrar até aqui, dividindo essa porção em dois também. Bom, fizemos isso. Dividimos em três partes iguais. Agora só falta um detalhezinho que nós vamos dobrar um pouco disso aqui que vai ser a orelha, tá vendo essa pontinha? Eu vou pegar uma porção, não tanto, e não vai ser até fazer ponta, e vou fazer meio que dobrado pra fora, ó. Algo assim. Eu faço de um jeito, ó, eu faço de um jeito que essa aresta aqui do triângulo, a parte fechada, tem a parte aberta que tá desse lado. A parte fechada está desse lado. Então a parte fechada, eu deixo ela alinhada com todas essas linhas aqui em paralelo. Deixo ela como se estivesse alinhada com isso. E reparem também que aqui eu não fiz ponta. Eu deixei um tanto, ó, um reto aqui, ó. Tá vendo? E faço a mesma coisa no outro lado. Vou na mesma altura aqui e vejo mais ou menos alinhado aqui o outro lado. Então vai ficar desse jeito aqui, ó. Aí sim, a gente pode dobrar no extremo da ponta aqui. E eu quero fazer de um jeito que agora esse alinhamento que está na vertical, ó, tá aqui, na vertical, paralelo com a vertical, agora eu vou colocar essa linha alinhada em paralelo com as horizontais. Então eu vou fazer de um jeito que fique reto na horizontal, ó. E vou fazer a mesma coisa com esse. E quando bater um com o outro, vão ficar cruzados e de um jeito, ó, um alinhado com o outro. Nós vamos dobrar como se fosse um pliçado. Ó, faço assim, levo até ficar alinhado com as orelhas, ó, e faço o meu zigue-zague, ó. Tá vendo? E eu estou alinhando por aqui, ó, exatamente pelo que são as orelhas. Beleza, dobrou, desdobrou. Então olha só, nós temos várias linhas de referência aqui. Ele está criando um ambiente para logo mais a gente fechar o nosso modelo. Vamos girar o modelo agora para a parte lisa, de novo. E vamos fazer três dobras. E uma vai ser com referência nessa linha aqui de vale, essa segunda linha, né? E depois uma vai ter referência na outra. Então vamos fazer o seguinte. A primeira dobra vai ser levando essa aresta aqui até essa segunda linha aqui. Então essa aresta geral vai vir até essa segunda linha criando uma nova linha. até aqui, ó, até aqui, dobrou, dobra e desdobra, beleza? Então já temos essa linha aqui. A segunda linha vai ser encontrando essa linha aqui, tá vendo? A gente vai dobrar assim para ter isso aqui como a nossa aresta e nós vamos dobrar até essa... Espera aí, deixa eu ver com calma aqui, que está pequeno. A segunda linha... Ah, nós vamos dobrar esse cara aqui. Até essa aresta aqui, até essa linha que nós acabamos de fazer, tá bom? Até essa aqui, ó. Que é essa linha que nós acabamos de fazer aqui. Então vamos levar a aresta até ela. Até essa aqui, ó. Tranquilo? Então vamos levar até ela. Beleza. Que criou esse espacinho aqui. Agora, o terceiro, nós vamos levar essa linha aqui, nessa primeira marcação que a gente fez, até aqui, até essa linha daqui. Então vamos criar a montanha nela. Ó, tá vendo? Essa linha aqui. Criou a montanha nela. E nós vamos dobrar até aqui. Viu? Então nós temos esses pequenos espaços, essas pequenas divisões, que é isso que ele quis criar. E agora nós vamos começar a preparar a montagem a partir disso aqui. Então vamos lá. Nessa primeira linha geral, nós vamos dobrar em montanha. Então vamos dobrar em montanha. Essa segunda, ela vai estar em vale. Então, deixa ela vir em vale fazendo o pliçado. Essas linhas que nós fizemos aqui, essa próxima, ela vai estar em vale. Cadê minha caneta? Vai estar em vale e essa em montanha. Que vai criar o pliçado muito mais fino, que vai criar o pliçado muito mais fino. Ó, é simplesmente fazer isso aqui, ó. Que ele vai dar esse resultado aqui, ó. Tá? E a mesma coisa a gente vai fazer com esse último pliçado fininho aqui, ó. Aqui a montanha e aqui a vale. Ele vai ficar desse jeito, ó. Tranquilo? Beleza. Fez isso. E foi. Montamos aqui e vamos concluir essa base. Estamos quase chegando no final. Agora, vamos fazer as seguintes coisas. Tá vendo esses cantinhos que tem essas pontinhas aqui? Nós vamos dobrar essas pontinhas em 90 graus. Desse jeito, ó. Tá vendo as pontinhas? Eu vou dobrar em 90 graus desse jeito. E vou fazer aqui, aqui e aqui. É só dobrar em 90 graus bem no limite dela mesmo. Mas é importante que sejam 90 graus ou algo parecido. Aqui na verdade é um 45, né? É um 45 graus. Tá. Então fizemos esse negócio aqui, ó. Nas pontinhas. E vamos fazer o quê? Agora, é um movimento que a gente chama de squash, né? Que a gente vai abrir esse bolsinho. Tá vendo que se eu levantar só essa camada aqui, ele tem esse repuxado aqui, ó. Ó. Tem uma linha de vinco aqui. E quando eu puxo, ele tem esse repuxado. E eu quero que essa parte, ele se acomode nessa face do papel. Então eu vou puxar. Olha, olha isso aqui repuxando. Então aqui eu vou botar o dedo por dentro e vou acertando, ó. Pra ele fazer isso aqui. Entenderam? Eu faço assim, ó. É isso. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Fiz aqui. E agora eu vou fazer aqui, ó. Puxei. Repuxou aqui, ó. E eu vou fechando. Ajeito aqui pra ficar bonitinho. Pra ficar bem pontudinho, certinho. Legal. É isso. E isso aqui, ele vai fazer parte da perna e tem um lance da cabeça aqui, visto do outro lado. E eu quero esconder essa sobra. Tá vendo que tem uma sobrinha aqui? Eu quero esconder isso. Então alinhado com essa camada aqui, eu vou esconder esse cara. Ainda naquela posição, ó. Eu vou dobrar aqui, escondendo ele, ó. Por trás dessa camada aqui. Tá na frente. Só que, tá vendo que ele repuxa? Então eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou fazer um squash aqui. Pra que ele possa fazer direitinho. E o repuxado, eu acomodo. Acomodo desse jeito aqui. Tá vendo? Ó, vou fazer aqui de novo, ó. Dobrei pra tirar. O repuxado vem e aí eu vou ajeitando pra ele acomodar. E vai ter esse resultado aqui, ó. Tranquilo? Vamos dobrar bonitinho. Ó, se vocês forem reparar. Agora visto, ó. Não tem mais aquela sobra. Ele tá retinho. E agora vamos começar a ajeitar o negócio. Lembra daquela dobrinha que a gente fez? Nós vamos desdobrar e aproveitar essa marcação. E vamos fazer uma puxada aqui. Que a gente vai querer liberar fazer a barriga do rinoceronte aqui. E deixar bem evidente as pernas. Então eu vou puxar um pouco aqui. E tá vendo que faz o squash, ó. Eu puxo aqui. Faz o squash. E eu aperto. Puxo aqui. Faz o squash. Eu aperto. É isso aqui que eu quero fazer, ó. Viu? Esse aqui eu puxo. E ele faz isso. A mesma coisa desse lado aqui. É um negócio bem... Bem prático de fazer. E nós vamos ter esse resultado. Esse é considerado algo bem fácil, né? E agora pra finalizar aqui e a gente começar a ver o rinoceronte. Nós vamos fazer uma dobra mais ou menos assim, ó. Aqui e aqui. Tá vendo? Nós vamos pegar tudo. E fazer uma pontinha. Não é indo até o centro. É algo... Um ângulo mais ou menos de 22,5 aqui. Ó. Algo assim. Que visto de frente é algo mais ou menos assim. Tá? Estamos vendo de baixo ainda. A pontinha. Agora, tá vendo essa linha central aqui que corre tudo? É nela que nós vamos dobrar. É nela que nós vamos dobrar. No sentido... É... No sentido de vale. Pra fechar a figura, ó. No sentido de... Isso é um miolo de dentro do origami. Então nós vamos fechar tudo. Fechou tudo. E vamos ver desse jeito aqui, ó. Então a gente já consegue ver, mais ou menos, o que vai ser a cabeça. Vemos aqui as pernas frontais, a barriga, as pernas traseiras. É isso aqui, ó. Lado liso. E de cara, nós vamos encaixar uma porção aqui do bumbum do rinoceronte. Você pode dobrar antes pra fazer uma marcação. Abre aqui no centro da camada e empurra, né? Faz a reversa interna com tudo. Pra ele ficar desse jeito aqui. Pra ter esse caimento aqui. Outra coisa que vamos fazer é dobrar essa pontinha fazendo um ângulozinho aqui de 45, ó. Tá vendo? Um ângulo de 45 aqui. Então a gente vai dobrar essa pontinha aqui, ó. Desse jeito. E podemos fazer dos dois lados. Agora a gente tá modelando o bichinho. Tá. Agora nós vamos fazer um movimento aqui na cabeça. Tá vendo que a cabeça tá muito reta. As orelhas não tão aparecendo. Então nós vamos fazer a cabeça ficar um pouquinho mais pra baixo. E liberar as orelhas que estão aqui dentro. Tá vendo, ó. Então eu vou segurar aqui. Pra segurar essa camada externa e fazer com que a camada interna se movimente, ó. Desse jeito, ó. Vai ter um movimento aqui, ó. Tá vendo? Esse... Essa parte aqui, ele vai se movimentar, ó. Então é aqui que eu vou movimentar pra ele descer. Chegou como eu quero. Agora eu ajusto esse movimento todo que aconteceu por dentro. E apareceu a pontinha da orelha aqui, ó. Que eu já posso puxar um pouquinho. E aqui a pontinha da orelha que eu vou puxar um pouquinho. Pra elas aparecerem. Aqui, ó. Aqui, ó. Tranquilo? E essa orelha aqui, eu já posso meio que usar dessa... Dessa camada, que são os ombros. E dobrar a orelha assim, apoiada nela, pra abrir. E deixo numa posiçãozinha aqui. Agora vamos pra modelagem final do rinoceronte. Uma delas, também, é fazer uma dobra aqui, mais ou menos, um 45 graus. Que nós vamos enfiar aqui, ó. Entre camadas. Aqui, ó. Então é só empurrar. Eu empurro. E ele fica desse jeito aqui, ó. Aí eu empurrei pra ele não ficar aquele quadrado, aquela coisa reta. Tá. E agora, pra gente fazer o chifrinho, né, o chifre da cabeça dele, nós vamos... Eu vou virar do outro lado. Tem essa camada aqui, ó. Tá vendo? Tem uma camada, essa aqui, que a gente vai usar. Então, essa camada aqui, nós vamos fazer um negócio mais ou menos assim, ó. Nós vamos dobrar pra fora, algo mais ou menos assim, fazendo uma orelha de coelho. Ó. Tá vendo? Eu reverti ela aqui, ó. Ela estava deitada. E eu tive que abrir a figura ali, tá? Fechada, não tem como eu mexer nisso aqui. Então, tem que abrir a figura, levantar e fechar. Se ela ficar muito pra frente, você ajeita aqui pra ficar um pouquinho mais pra trás. O objetivo é que isso fique mais em pé. Beleza. Agora vamos fazer um pequeno arremate aqui, dobrando pra dentro. Em sentido montanha. Aqui pra dar uma forma melhor. A cabeça do nosso rinoceronte. Então, a gente vai dobrar ele pra dentro. Pra fazer esse formatinho aqui. E a mesma coisa do outro lado. Ó. No basicão, o nosso rinoceronte tá pronto. Só que a gente agora quer que ele fique mais gordinho, mais volumoso, tipo esse aqui, né? Que é coisa fácil também, ó. A gente vai abrir, apoiar com o dedo por baixo. E vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer com que role uma dobrinha aqui. Desse jeito. E aqui. Desse jeito. E aqui. Desse jeito. Vamos fazer uma dobra que vai seguir o ritmo daqui da perna dele pra dentro. Nesse jeito aqui, ó. Que inclusive vai bater com a linha existente aqui. E a outra, a gente vai abrir ele um pouco, botar a mão por dentro e empurrar, ó. Vou empurrar pra que as costas dele façam isso aqui. Então eu vou empurrar aqui. Ó. Olha só. Tá vendo? E vou fazer a mesma coisa aqui. Aquele esquema, ó. Empurro aqui. E faço esse V. E pronto. Agora. Só ajeitar as coisinhas. Eu faço um arremate aqui dessa dobra no fundo. Em montanha. Só um pedacinho de nada. Só pra segurar as camadas mesmo. Ó. Olha aí. Que legal o rinocerantezinho. Orelhinha. Beijo, beijo. Tchau. Tchau.